Olá, meu nome é Vitória Cabral e eu vou apresentar a ouvida posta de título A Revolução Biotecnológica, Breve Histórico e Aspectos Gerais da Biotecnologia. Ele foi produzido pelo Divulga Biotec, Ufiba, grupo de extensão, o que eu faço parte, e orientado pela professora Marta Bruno Loureiro. Inicialmente, o que é a biotecnologia? De modo amplo, ela pode ser definida como a utilização de organismos ou parte deles para a geração de um produto ou serviço. Nessa imagem, é possível observar como a biotecnologia é uma ciência multidisciplinar, sendo necessários conhecimentos de química, biologia, um pouco das engenharias também para ser de fato um biotecnologista. A biotecnologia se encontra atualmente dividida em biotecnologia clássica e biotecnologia moderna. A biotecnologia clássica é aquela que é praticada desde a antiguidade. Quando o homem se tornou sedentário, passou a plantar e criar animais, selecionando eles de modo que características desejáveis se perpetuassem e se intensificassem. Além disso, os processos fermentativos, a fermentação para a produção de pães, vinho, vinagre, queijo e outros produtos fermentados, é considerada biotecnologia e seus produtos, portanto, são biotecnológicos. Já a biotecnologia moderna foi desenvolvida com séculos de estudo em diversas áreas do conhecimento, com tentativas e erros por diversos pesquisadores ao longo da história, que desenvolveram tecnologias e registraram os seus achados, de modo a permitir saber que todos os seres vivos são feitos de células e que algo nelas é responsável por suas características. Bom, em 1951, a Rosalind Franklin registra pela primeira vez uma molécula de DNA, permitindo a Watson e Crick determinarem a sua organização, que é em dupla hélice. Como é possível observar vagamente nesta foto longitudinal, ou seja, de cima, de uma molécula de DNA. E isso rendeu a ambos, Watson e Crick, um Nobel em 1962. Essa descoberta permitiu que, em 1970, fossem desenvolvidas as chamadas técnicas de biologia molecular, que permitem a manipulação genética de micro e macro-organismos para diversas aplicações. A biotecnologia permite desenvolver tecnologias hospitalares, substâncias novas que podem ser empregadas na produção de medicamentos ou substâncias que causam menor dano ao meio ambiente, que podem ser substituídas por defensivos agrícolas, bem como tecnologias para remediar áreas contaminadas e a diminuição das perdas causadas em plantações, criação de animais por organismos patogênicos, no caso. Por patógenos que atacam. Tendo em vista a ampla gama de aplicações para a biotecnologia, sua popularização mundial crescente ante a pandemia do novo coronavírus, estima-se que o mercado em biotecnologia valerá em torno de 1,3 bilhões de dólares ao final de 2027, ou seja, o mercado está em crescimento. O Brasil possui uma capacidade de acompanhar esse crescimento e se tornar uma potência no mercado da biotecnologia, sendo previsto arrecadar em impostos 9,5 bilhões de dólares anuais. Entretanto, para que essa previsão se torne uma realidade, se faz necessário maiores investimentos em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da pesquisa, bem como introduzir a bioeconomia aos planos de desenvolvimento econômico do país. Deste modo, o surgimento de novas tecnologias poderá ser incentivado, porém, sem prejuízos ao meio ambiente, podendo aí ser incluídas espécies de potencial biotecnológico, auxiliando assim o Brasil a alcançar uma posição de destaque neste mercado. Música 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 Música